O amor é paz O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Nem é arrogante Não se porta de maneira inconveniente Não age egoisticamente Não se enfurece com facilidade Não guarda ressentimentos O amor não se alegra com a injustiça Pois a sua felicidade Está, 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 está na verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor jamais morre O amor que vem de Deus O amor sem pecado O amor que vem do Espírito Santo Jamais morre O amor é paciente Jamais morre Jamais morre